Bom, viajamos mais ou menos uns 200 quilômetros Eu parei o carro aqui Passou a noite aqui, nós dormimos dentro Apesar de eu estar perto da casa do meu irmão Mas não quisemos incomodar ele, dormindo dentro da van Agora eu vou medir o óleo, eu não medi ainda Tirei a vareta, limpei só Ela está limpinha E o que der, deu Sem choro nem vela, né Vou medir o óleo E Aí Realmente, o nível não baixou o óleo, viu Não baixou o óleo Está no nível bom Até porque Ela ainda está um pouco pensa Mas não baixou o óleo, graças a Deus Enquanto se tem algum problema da outra vez Talvez saia com o óleo baixo Eu sei que eu medi, mas talvez tenha medido errado, né Então, está aí Não baixou o óleo em 200 quilômetros Ok Ok? Então, eu vou medir o óleo baixo